Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. José Augusto de Miranda Ludói. Nasceu em 11 de setembro de 1897, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 26 de setembro de 1972, no Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita 1997, Lucena nos conta que José Augusto era filho do casal Augusto Ludói e Dona Maria do Carmo Miranda Ludói, católicos praticantes. José Augusto acompanhava os pais nos ofícios religiosos. Quando terminou o ginásio, não pensou mais a respeito de religião, dizendo acreditar em Deus como pai e criador. Em 1918, José formou-se pela Faculdade de Direito do Distrito Federal, exercendo a profissão com brilhantismo e honestidade, sendo muito conceituado entre clientes e amigos. Em 1917, José foi passar férias em Muriaé, Minas Gerais. Sua mãe recomendou-lhe que exumasse os restos mortais do irmão dele, desencarnado três anos antes, pois desejava colocá-lo junto à família no Rio de Janeiro. Lá chegando, cumpriu o prometido e colocou o volume debaixo da cama, para a posterior remessa, mas não o fez por esquecimento. Passados alguns dias, recebeu carta de sua mãe, desejando saber como estava sua recomendação. Não querendo contrariá-la, respondeu que havia cumprido tudo e que já havia remitido para o Rio. Porém, novamente esqueceu o prometido. Recebeu nova carta dela, muito aflita, pensando que a preciosa encomenda houvesse extraviado. Nessa noite, não dormiu direito, tendo um pesadelo horrível. O irmão lhe aparecia angustiado, solicitando urgência na remessa dos restos mortais para tranquilizar a mãe. Teve a impressão explícita de que o irmão lhe censurara o desleixo. Nessa mesma manhã, remeteu o invólucro para a família. José não teve mais paz, o pesadelo continuava. Regressando ao Rio de Janeiro, um amigo lhe sugeriu que procurasse o médium Inácio, num centro espírita em Botafogo. Abençoado o momento, seu encontro com aquele querido médium. Logo na primeira consulta, tudo passou como que por encanto. Foi cientificado de que era médium e que precisava dedicar-se aos menos afortunados. José passou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, onde tomava passes e ouvia palestras. Em 1920, transferiu residência para Muriaé, onde montou um escritório de advocacia e fundou o primeiro centro espírita daquela cidade, sendo eleito presidente. estudou as obras de Allan Kardec, desenvolveu a mediunidade psicofônica e deu início à tarefa de expositor. Em 1926, retornou ao Rio de Janeiro, associando-se à Liga Espírita do Brasil. A Urino Barbosa convidou-o para a presidência da Liga, recebendo apoio de todos e, a partir daí, passou a atuar em todas as áreas do Espiritismo. José participou de incontáveis eventos. Pertenceu ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Foi presidente e vice-presidente da Liga Espírita do Brasil, tendo sido presidente de honra da Federação Espírita do Estado da Guanabara. Por tudo isso, pela sua vida, José Augusto de Miranda Lutoff está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, Apresentação Seira Oliveira